bom gente que estão pegando mais um h 34 do renato barbosa assinante do canal aí né então o palão está reformando o que a gente pegou um negócio complicado é aqui vocês podem ver que deformou a carcaça que nem aquela do rômulo segundo o corpo está travado não consegui abrir ele a sinistra que é perto da frente então os parafusão gigante que já são 26 milímetros original é 4 e esse aqui que está me dando medo eu vou abrir ver que bicho que está que é pouco bom vamos lá aqui agulha estourada dois pedaços aqui a agulha o calço da boia quebrado aqui a gente tem uma tampa de seis cilindros eu não perguntei se esse número pra ele vamos lá porque eu volto falou bom gente vamos lá vamos para o saldo o carro é seis cilindros mesmo a tampa está correta segundo corpo não abre o primeiro corpo está torto aqui não está dando assento na borboleta tem que ver agora com o dono se ele quer mais carcaça até bonita é um pão de corrosão grande lá dentro que mexeram no eixo não tava nenhum parafuso está tudo estravado poderia ter caído os parafusos para dentro do motor os reparos tudo ressecado essa peça aqui está detonada vou tentar arrumar ela suporte da boia quebrado situação deplorável que está agulha estourada os quatro de crise errado tá os dois principais dois de lenta estão totalmente errados o quebrador está envergado não está empenado então é isso aí eu vou por ele de lado agora e eu pedi pra natal entrar em contato com o amiguinho dono dele vamos ver de olímpica aqui do lado como é que ele me fala falou bom gente vamos lá isso aqui é renato né natalha dono desse nesse carburador renato renato tem que assistir o canal da gente ó tá aqui ó retificado a carcaça agora dá pra vocês verem aqui ó como tá aqui tá que nem aquela carcaça do álvaro tá eu sei que eu vou fazer aqui ainda tem que conversar com ele para ver se quer gastar uma verba aqui compensa conforme for eu tenho carcaça nova dessa bom aqui as peças tampinha e é isso aí que tá me desanimando mais aqui ó buraco imenso fizeram é isso aí a gente vai vir aí falou bom gente vamos dando andamento que o quebradorzinho h34 do opala 6 caneca 4.1 lá de olímpia tá bom tá aqui a tampinha toda limpa zera tampa a boia já tá limpa né reparos aqui no canto agulha estourada tal essa que eu vou jogar tudo fora os difusores as pecinhas e que eu limpei mas está tudo errado só limpei para confirmar a numeração tá pecinha que tava zoada aqui eu dei um um grauzinho aqui vamos ver completei aqui com uma massa plástica vamos ver se ficou bom dá para evitar gasto e aqui tá a carcaça depois do banho parte de dentro dela tá íntegra compensa a gente retificar a carcaça o que a gente tem de problema aqui bom vamos lá o que tá menos me agradando primeiro aqui esse buraco que vocês estão vendo aqui era para ser desse tamanho aqui tá aqui estupraram o buraco não tem rosca mais tá um regaço então primeiro de tudo eu vou tentar recuperar aqui se não der recuperação aqui não tem porque eu recuperar o resto da carcaça tá que aqui que manda na parte suplementar de alto tem 6 cilindros sem suplementar é melhor então comprar um 4 cilindros porém na hora que eu terminei de fazer o banho na carcaça eu comecei a reparar também algumas outras coisas aqui é um parafuso e aqui é um parafuso depois do banho apareceu ó aqui tem um parafuso aqui tem outro que eu nem tinha visto agora tá lá aqui tem um parafuso aqui tem um parafuso agora que eu fiquei mais triste olha o tamanho do parafuso atravessando e quase furando a cuba que é esse aqui de baixo quase furou a cuba e aqui tem um pino também nossa que regaço que tá bom vou tirar esse parafusão aqui tá o dono não pode passar ele tá em bebedouro uma hora dessas queria mostrar pra ele mas tá vendo por vídeo agora tá ok então é isso aí daqui a pouquinho eu volto falou vamos lá esse aqui é o parafuso que tinha atravessando esse aqui é um dos pinos esse aqui é outro pino tá aqui ficava um pino aqui tava o parafuso aqui tava o outro pino e aqui ainda está o parafuso que não quer sair beleza eu ganho um micro óleo aqui pra ver se eu consigo soltar aqui na parte da carcaça dá pra vocês verem perfeitamente que esse canto aqui ó ele não tá redondo ele tá ovalizado aqui algum animal colocou algum tipo de massa ou alguma coisa nesse sentido aqui que eu vou ter que tirar e provavelmente vou ter que refazer aquele serviço que nem eu fiz na carcaça do Romulo tá mas primeiro eu vou fazer aquelas roscas lá da frente antes de me preocupar com esse parafuso e com isso aqui porque porque se aqui na frente não fica bom sinceramente não tem porque eu mexer nessa carcaça mais ok então daqui a pouquinho eu volto eu vou planear aqui agora e vou torcer para conseguir fazer o serviço correto dá certo né que correto eu já estou fazendo o problema é dar certo falou tchau tchau bom gente vamos lá aqui eu planei tá acertei que estava tudo torto e agora a gente vai partir para as helicóils e vamos torcer para dar certo porque vocês podem ver que tem até marca de martelada que já que o parafuso já não estava mais segurando então bateram, amassaram vamos lá né se isso aqui não der certo o resto não adianta falou bom gente vamos lá tá aqui as roscas né a gente tem parafuso 5 tá infelizmente parafuso 4 nem de binóculo mas aqui eu usava um parafuso 7 e dois parafusos 6 tá tudo certinho tudo bonitinho e agora a gente vai dar atenção para a parte de baixo começar a trabalhar essa parte aqui vamos ver que bicho que dá falou bom gente vamos lá aqui por enquanto eu só voltei eu ainda não trabalhei com com fresa tá aqui na realidade eu voltei a frio e agora que eu vou trabalhar com a fresa tá bom então que nem no caso aqui já tirei aqui o pino que estava aqui por baixo trancando dando espaço para mim trabalhar agora eu vou fresar ele certinho tanto uma boca como a outra vai ficar com o acabamento perfeito tá aqui na frente eu consegui fazer as três roscas tudo certinho consegui tirar esse outro parafuso daqui né esse maledeta aqui ó que estava estava trancando ali um dos buracos de lubrificação não sei que que esse mecânico tem merda na cabeça colocar esses parafusos essas coisas aqui isso aqui não existe e é isso aí ó só frio aqui eu já consegui fazer com que ficasse quase redondinho agora vamos trabalhar com a fresa vamos ver aqui o bicho que dá falou bom gente é isso aí ó quebradorzinho aqui deu trabalho mas vai ficar top fiz aqui a recuperação da garganta né cor redondinha já ajustei o segundo também estava zoado borboleta aqui acho que foi o próprio Renato que deu uma cutucada nessa borboleta está tudo torto só que vai ter que trocar de fuçado fuçaram tanto que é a borboleta até bonita mas está tudo fuçada não tem jeito não então aqui é o seguinte carcaça recuperada tá arredondada de novo primeira frio depois com com a fresa certinho bonitinha certinha pronta para receber os embuchamentos né então agora eu vou parar depois o Renato vai passar aí e a gente vai ver bichinho certinho tá bom então é isso aí ó carcaça recuperada não vai haver necessidade nenhuma de fazer a troca coloquei três roscas elicói o cinco milímetros aqui ficou perfeito tá retificado retificado aqui que é coisa rara fazer retificado aqui retificado a garganta tanto uma como a outra ficou perfeitinho e é isso aí agora nós vamos cair para dentro do chinesão né o distribuidor aqui do meu amiguinho lá de Campinas já está praticamente pronto só falta montar os paraná e vamos começar já fazer a montagem do carburador do Maverick do seu Ricardo é isso aí gente valeu bom gente vamos lá ó tá aqui ó o H34 TCE da caravan seis cilindros do Renato Barbosa lá de Guapiaçu não é olímpia não viu gente eu tinha errado aí Natalia anotou lá ela é loira né então ela falou olímpia para mim na hora é Guapiaçu tá tá aqui ó embuchamento dos dois eixos feitos o Renato já fez uma visita para a gente hoje aqui viu o serviço que a gente fez aqui na carcaça deixando tudo redondinho tudo certinho né viu o serviço de embuchamento aqui ficou satisfeito gostou do serviço pra caramba e tamo que vamos aqui então a gente agora fez o embuchamento dos dois eixos depois eu vou ter que tapar um pedacinho desses furos aqui que arrombaram e fazer a refuração correta porque isso aqui são respiros me perguntaram nesse vídeo sobre esses furos aqui tanto esse quanto o outro isso aqui é o seguinte quando tem excesso no carburador eu tenho essas formações aqui o que que acontece se dá um excesso de combustível vaza combustível nessas partes aqui pra que que servem esses furos aqui pra esse combustível que vazou sair pra fora e não ficar aqui porque se ele ficar nessas cavidades ele vai deteriorar todas as cavidades que nem tava acontecendo aqui nessa ó já perdeu todo o cromado dessa parte aqui tem uma fissura lá no fundo depois vou examinar com a micro câmera tá é pra ver se tem alguma coisinha que agora me pegou de surpresa aquela fissura ali mas eu creio que não seja nada não então esses espiros que vocês veem aqui não são desse tamanhão eles são pequenininhos tem assim tipo meio milímetro aqui tem buraco de quatro milímetros tá então é isso aí ó agora eu vou travar os eixos colocar as gargantas e já já volto com vocês falou bom gente vamos lá ó tá aqui ó carburador h34 álcool caravan 6 cilindros renato igual a piaçu tá não é de olímpia não tá aqui não é de olímpia a tatá falou errado é embuchado o primeiro corpo tá embuchado o segundo corpo tudo funcionando filezão borboleta do segundo corpo trocada tive que trocar por uma do primeiro aqui porque dá uma diferencinha de décimos de milímetro e eu tive que reabrir a carcaça né então tá aqui ficou uma majorada e aqui ficou uma nova do primeiro beleza funcionando redondinho retificadinha bonitinha pecinha ficou perfeita que eu recuperei tá as hastes todas ligadas tudo certinho os difusores primários e secundários instalados agora ficou gordura né gente agora basta a gente fazer as roscas que tiverem espanadas aqui em cima se Proventura tiver instalar os reparos os ajustes os ricles e amanhã tá pronto a única coisa que eu esqueci de perguntar pro Renato não tem conjunto de afogador tá eu não sei se ele vai querer instalar no carro se ele for querer instalar com uma de afogador eu tenho que ver se eu ainda tenho conjunto de afogador só tem essa haste do afogador aqui ó não tem essas partes não tem nada do afogador então é isso aí gente até amanhã pra vocês tá 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 quase me largando aqui ó essas são 5h24 tá e a gente fecha 5h30 pra quem não sabe tá bom é então tá aqui ó carburador H34 Solex Alco do Renato lá de Guapiaçu já adiantado feito os eixos feito tudo certinho tá amanhã a gente faz a montagem dele pra liberar aqui tá o carburador de chevette do Reginaldo que eu dei o banho né tudo aqui perfeitinho a base ficou zero o Reginaldo tava aqui ele viu aqui o trampo curtiu os carburadores do Seu Sérgio aqui pra colocar que o Junior já fez serviço é do tanque distribuidor do Vitor Hugo de São Paulo aquele do TLDZ do TLDE aliás né ele fez um pequeno ajuste técnico lá deu merda e aqui tem também o distribuidor do Eric lá de Paranavaí esse aqui é um doador de peças que o outro dele lá infelizmente a mesa tava quebrada não tem o que eu fazer tentei recuperar e tô esperando né então é isso aí ó pra amanhã tem isso aí falou gente valeu fala né cara o negócio é o seguinte ó olha aqui carburador tapete linha então tá aqui ó feito já tudo certinho esse taladinho reparo parte de baixo completa com giclagem com tudo teste de boia aqui pra ver se tem vazamento já foi feito o teste de pressão da medida padrão uniforme zerada tampa pronta falta só fazer uma rosquinha ele corre em cima aqui que na hora que eu fui dar uma experimentada tá estourada e olha aqui o que nós temos aqui ó olha o carburador do meu amigo João Scherer lá de canoas olha que carburador bonito que ficou gente falei pra vocês ontem olha ó carburador do Fusca do João tá perfeito perfeitinho né tá novo e tá mesmo gente carburador novo tava tudo entupido tudo lascado e eu conversei com o João eu não vou mexer nisso aqui gente isso aqui vai dar merda se eu for mexer já comecei a mexer o prisioneiro que o cara pôs aqui é de aço a estrutura do carburador de antimônio vai dar merda se eu for tentar tirar isso aqui o único jeito de eu tirar isso aqui seria fazer um furo no centro enfraquecer essa peça aqui e puxar só que como que eu vou fazer um furo no centro aqui vou passar a broca milagreira aqui dentro desse buraco pra cá o cara que fez isso é um nossa eu não vou nem falar viu deu vontade mas beleza aqui tô dando um passeio no carburadorzinho lá de canoas e tranquilo segunda-feira já tá voltando pra canoas hein certeza isso aqui é uma maravilha cara carburadorzinho com estrutura perfeita esse aqui muitas vezes eu falo no e-mail pra pessoa esse aqui é um caso o João me mandou fotos do carburador eu olhei e falei João aparentemente tá muito bonito isso aqui não vai ter problema nenhum né poderia ter problema de eixo poderia ter outros problemas o problema dele aqui é uns jiclezinhos uns negocinhos umas plaininhas vou trocar os reparinhos só pra não perder a oportunidade dar uma limpada na boinha nos negocinhos né boinha tudo original Brosol Solex ó é de 99 essa boia mas é Solex né tá muito bom e é isso aí olha lá o distribuidor do Vitor Hugo e o Maverick carburador do Maverick do seu Ricardo próximo daqui a pouquinho tá aqui então beleza estamos terminando aqui o Opala daqui a pouquinho eu volto pra vocês verem o bichão inteirinho falou falou bom gente vamos lá aqui ó carburador do Renato da caravan cês caneca tava fechando espanou uma rosca aqui beleza fiz tava fechando de novo espanou essa rosca e essa rosca ó olha que maravilha né eu vou fazer essas duas aqui e vamos fechar de novo e vamos ver que bicho que dá então é isso aí negada vamos para as roscas falou vamos lá gente aqui ó tava feita essa rosca agora a gente vai embutir a rosca aqui ó e vai embutir a rosca aqui e vamos que vamos parou daqui a pouquinho eu volto vamos lá gurizada ó ele corre o posto aqui 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 mais três aqui na frente tu sabe que tava assim e é isso aí agora vamos tentar fechar de novo esse menino aqui vamos ver se não espana mais né também só falta essa essa e essa isso aí gente falou bom gente vamos lá carburadorzinho H34 CIE do Renato de igual a Piaçu tá pronto tudo novo os conjuntos parafusos tudo zerado carburador ficou zero deu até gosto de fazer tudo que a gente fazia nesse carburador é perfeito tá parte de de eixo aqui o Renato já viu o dia que eu tava fazendo embuchamento tá top aqui na frente ficou top sem vazamento sem merejo todo reparo trocado agulha todos os negócios aqui giclagem completa tudo testado certinho a única coisa aqui que não veio com o carburador e eu acabei esquecendo de perguntar mesmo porque também eu não tenho conjunto hoje é o conjunto de afogador não tem o conjunto de afogador do carro tá agora eu não lembro se ele largou lá em igual a Piaçu esse conjunto se não tinha então a priori a única coisa que faltou foi isso do resto olha lá adivinha olha o bocão bocão vai pro saco zero um é isso aí negada valeu bom gente é isso aqui ó zero um já tá no saco a gente tá aqui tá tá aqui juntinho tudo bonitinho amanhã o Renato falou pra vim pegar ele passear de caravã final de semana hein então é isso aí ó a priori aqui eu travei o sistema de afogador aqui em cima na borboleta e aqui embaixo eu deixei solto que não atrapalha nada né então é isso aqui ó se você gostou do serviço quer deixar teu carburador desse jeito aqui vocês lembram como é que tava no começo essa garganta aqui tudo torta tudo ferrada a gente fez o trabalho de restauração né da garganta deixou lá tudo zeradinha tudo bonitinha tudo funcionando redondo esse carro aqui o Renato falou que não dava regulagem de jeito nenhum então agora como ele tá pertinho de mim tá o que 15 km aqui da onde que tá a oficina ele vai colocar lá na caravã e consequentemente se ele não tiver alguma dificuldadezinha de ajuste 15 kmzinho tá aqui no Silvio Carburadores e vamos ver se ele traz essa caravão pra gente ver hein cara o carburador ficou top e agora vamos cobrar dele pra ele trazer a caravãozona 6 caneca pra nós ver beleza negada é isso aí ó tamo junto minha gente precisou tá aqui Silvio Carburadores Campos Salles 1090 São José do Rio Preto tá você que quer fazer por Sedex aí que mora em qualquer lugar do Brasil faz que nem o João Scherer aqui lá de Canoas Rio Grande do Sul ó esse aqui é do Fusquinha dele esse aqui é do Maverick do seu Ricardo senhor Ricardo lá de São Paulo distribuidorzinho que o Vitor Hugo quase demoliu aqui ó tá e daqui a pouquinho tem mais dois aí que é o do Johnny carburadorzinho do Johnny distribuidor do Johnny chegou e eu acho que veio peça lá de Fortaleza também do Danusio daqui a pouco eu tô fazendo vídeo pra vocês valeu gente até mais